Fala pessoal, tudo bem? Tô gravando esse vídeo aqui pra relatar um pouco mais da minha experiência usando o X-Potente Caps esse estimulante sexual masculino aí que tem ajudado muitos homens a melhorar o desempenho sexual na cama conheci ele através da internet, num anúncio logo me interessei por ele, né? devido a estar sofrendo de muitos problemas na cama como ejaculação precoce, impotência sexual não tava conseguindo durar muito tempo na cama acabava gozando rápido, em questão de minutos eu gozava deixava minha parceira frustrada não tinha energia, disposição também tava com ereções fracas não conseguia deixar o meu pênis ereto a noite inteira na maioria das vezes acabava broxando e falhando na hora H com ela o que deixava ela irritada eu também tava com o pênis pequeno também o que não me agradava, não agradava a minha parceira ela vivia reclamando e eu não tava conseguindo fazer ela na cama devido a isso, eu proporcionava prazer pra ela e pra mim, né? e eu decidi dar um fim nisso comecei a pesquisar mais sobre o X-Potente Caps logo me interessei bastante que ele prometia acabar com esses problemas que eu tava passando, né? vi que ele era um produto 100% natural que me deixou bem mais feliz ainda aprovado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde e decidi comprar comprei o tratamento mais completo o de 5 potes que dá 5 meses de tratamento chegou aqui em casa bem rápido em uma embalagem bem discreta de papelão e comecei a utilizar assim que ele chegou aqui em casa, né? usando duas cápsulas por dia que nem se recomendam uma antes do almoço e uma antes da janta e assim fui utilizando logo na terceira, quarta semana de uso já comecei a sentir os benefícios do produto os benefícios já eram bem mais perceptíveis já percebi que conseguia durar muito mais tempo na cama já conseguia deixar o meu pênis eleto mais tempo não broxava mais com tanta frequência assim que nem antes e o meu pênis tava começando a aumentar eu tava sentindo isso, né pessoal? e continuei usando já tava feliz com os resultados que eu já tava tendo e hoje faz 4 meses que tô usando o X-Potente Capes tô muito feliz posso dizer assim que sou um novo homem na cama consigo controlar muito melhor a minha ejaculação precoce praticamente consigo durar a noite inteira sem gozar, que pra mim era algo que nunca imaginava que acontecer comigo consigo deixar o meu pênis eleto a noite inteira não broxo mais que nem antes que eu broxava direto pessoal, a minha parceira tá muito feliz tá contente tô conseguindo satisfazer ela na cama e além disso o meu pênis aumentou em 3 centímetros tô muito feliz o produto realmente é bom vale a pena e super recomendo, tá pessoal? é um produto assim que vai te trazer resultados mas ao longo prazo não pense que ele é um produto mágico tem que ter um pouco de paciência que aí sim os resultados vão começar a aparecer e antes que eu me esqueça vou tá deixando um alerta pra vocês aqui muito importante que tem muita gente aí perdendo dinheiro comprando produto falsificado tem pessoas aí de má fé que tão falsificando o produto devido a ele tá em alto no mercado geralmente essas pessoas mal intencionadas tão vendendo o X-Potente Capes falsificado no mercado livre e hora e X por um preço bem menor do que o do original então pessoal não caiam nessa tentação é um produto falsificado não tem a mesma qualidade do original e vocês não estão acabando perdendo dinheiro e vocês não estão acabando fazendo mal à sua saúde se vocês utilizarem esse produto pra estar ajudando vocês vou estar deixando aqui no primeiro link na descrição do vídeo o site oficial do X-Potente Capes lá vai conter todas as informações completas do X-Potente Capes e lá vocês vão poder comprar o produto original e direto de fábrica ok? dado esse recado muito importante espero ter ajudado você nesse vídeo deixe seu like se inscreva no canal pra essa informação que poder tá chegando a mais homens ok? forte abraço e até mais